Os anos 80 nos deram muita coisa boa, né? De blockbusters clássicos como E.T. ou Extraterrestre e Comando para Matar, aventuras incríveis como De Volta para o Futuro e Histórias Sem Fim, ou até, por que não, romances como Dirt Dancing e Garota Rosa Shocking. A grande maioria dos filmes dessa época deixaram sua marca não só no mundo, mas também aqui no Brasil e forte, viu? A grande maioria dos filmes, pois existe uma ínfima parte deles que alguns sequer sabiam que existiam. E é onde entra nosso personagem principal, Killer Clowns from Outer Space, ou Palhados Assassinos como veio o nome aqui no Brasil. O filme, que já é rotulado como um clássico cult pela grande maioria dos fãs, conta a história de seres intergalácticos que lembram palhaços causando terror mais puro e nonsense após sua nave aterrissar na Terra numa cidadezinha no estado da Califórnia. E por mais sem noção que o roteiro pareça, o divertido filme entrou no coração de muitos que lembram dele com carinho até hoje, incluindo a Euphonic, uma das desenvolvedoras responsáveis por trazer de volta a vida a este clássico, agora para o mundo dos jogos. E a convite dela, o Voxo pôde jogar cerca de 40 minutos de um dos jogos mais patetas e divertidos que passaram por aqui. Podendo alternar entre palhaços e humanos, eu e o nosso editor querido Adriano Camacho começamos como Palhaços Assassinos, jogando com um time inteiro de desenvolvedores da Euphonic. Jordan Matheson e Jared Gerritsen nos instruíram pelo parque de diversões da cidade de Crescent Cove, a mesma do filme. Nos primeiros 20 divertidos minutos de gameplay como palhaços, a dupla nos ensinou a caçar sete seres humanos remanescentes no parque, além de ter que levar um grande casulo rosa de algodão doce para uma base. É, é isso mesmo que você ouviu. Casulo esse que não só irá te ajudar a achar humanos mais facilmente, mas também vai ajudar a criar um pandemônio criado de Clownpocalypse. Nos foram mostradas algumas habilidades especiais que os palhaços têm, que não só ajudam na caçada, mas também a deixam mais divertida. Um mega pulo que permite te teletransportar para qualquer lugar descoberto no mapa, uma escuta sobrenatural usada para localizar humanos escondidos e um dispositivo de hipnose. Além disso, há uma pistola laser e uma marreta bem no estilo Loneitunes, pronta para fazer o próximo metido à besta de vítima. Já como humanos, o nosso principal objetivo é... fugir. Mesmo que seja divertido ficar para tentar matar os palhaços com qualquer arma que apareça pela frente, de canos de pia e pistolas automáticas, um resultado positivo para os humanos só é contabilizado caso todos fujam. Tomar cuidado ao correr e não fazer barulho é vital para o sucesso da equipe, além de coletar diversos itens, como picolés que podem te dar energia ou hambúrgueres que aumentam sua vida durante o gameplay. A maior diferença aqui talvez esteja na sala de espera. Assim que você morre, ao contrário dos palhaços, você não abandona sua equipe e pode ajudá-la com alguns minigames bem retrô. Dependendo da sua pontuação, os jogadores que ainda estão vivos podem receber recompensas que podem ajudar o seu time a vencer a gangue dos palhaços alienígenas. Alguns demoram para engrenar, mas depois que se pega o jeito, é brinde e diversão para todo lado. Embora Predator Hunting Grounds e Sexta-feira 13 o jogo, ambos da Euphonic, não tenham sido um sucesso entre público e crítica, a fórmula Dead by Daylight sempre chama atenção logo no lançamento, independente da desenvolvedora. Nessa versão de testes, foi possível conferir um bom espírito na direção artística de Killer Clowns from Outer Space, com direito a todo charme na estética oitentista. Além de ligeiros toques inspirados em fitas VHS, o estúdio não pareceu ter medo de ousar e criar animações cômicas, ainda que repletas de sangue e violência. Diferente de Dead by Daylight, que transpira um ar muito mais sombrio, por vezes até demais, o futuro lançamento da Euphonic acerta ao não se levar tão a sério. E mesmo em um ambiente controlado e cercado de Devis, nossa jogatina foi divertida a ponto de querer ir atrás do filme e entrar de cabeça nesse universo lunático em que o jogo foi baseado. Agora, só resta saber se o público também vai comprar essa ideia.